E eles dão um verdadeiro show pela cidade. Eles misturam dança, teatro e canto. Eu estou falando do espetáculo New Time. Solta aí, diretor! Bom, em uma super produção como esta, os integrantes têm que estar bem afinados, não é verdade? Principalmente quando se tem um show à vista. Para isso, eu vou invadir aqui, olha, o ensaio dos meninos aqui, da banda New Time. Eles que vão se apresentar nesse sábado, dia 17, no Espaço Cultural Noemengues, em um espetáculo grandioso, uma super produção, esperando, claro, por você. O que o público pode esperar? Fala pra gente. Então, mais uma vez, a gente promete que a gente vai surpreender o público de Teresina. Cheio de clássicos, músicas que as pessoas nem lembram mais que existem, mas que vão se surpreender quando a gente começar. E performances que a gente dificilmente vai ver em outro show aqui em Teresina. É um show pra família toda, hein, Garen? Sim, sim. Ele abrange todas as faixas etárias. Nós temos músicas que vão, mesmo assim, crianças até as pessoas um pouco mais de idade. Vamos fazer cenas teatrais em algumas músicas, vamos ter algumas performances de teatro musical. E, por fim, nós temos a parte de dança, né, que empolga todo mundo. Quem quiser dançar, pode dançar à vontade. Tá liberado. Conversar com as meninas que são lindíssimas, que estão aqui ensaiando todos os dias pra esse super show, né? Isso, Gabi? Fala pra gente, o que o público pode esperar desse grande show de sábado? No mínimo, um espetáculo lindo, porque a gente tá ensaiando aqui todo dia, arra do ambiente, pra fazer esse espetáculo maravilhoso. As músicas estão ótimas, super empolgantes. O andamento do show tá ótimo, por causa da empolgação, muita coisa, tá muito bom. Muito ensaio, hein? É, e além disso, além da coreografia ser bem complicada, tem essa dinâmica de figurino. Então, você entra na música, faz aquela dança, vai correndo, mudar de roupa, e é uma loucura. E pra esse show de sábado, o figurino vai ser exclusivo, vai ser outro figurino, né? Temos figurinos exclusivos, temos figurinos dos apoios, vai ser tudo diferente, não vai ter nada igual ao show passado. Vai ser tudo inédito, tudo tá muito lindo, vocês não vão se arrepender. Eu sei que aí no estúdio, tá todo mundo comemorando, porque é o aniversário do nosso querido apresentador Mariano, né? Então, eu vou pedir, claro, que na voz de você vai ficar lindíssimo, uma música pra homenagear o Mariano, que tá vibrando aí no estúdio com o aniversário dele. O que é que você sugere pra gente, hein, Camila? Primeiramente, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida. E como a gente sabe que o Mariano é uma pessoa de bom gosto, é uma pessoa que tem um alto astral maravilhoso, eu vou sugerir pra ele Coração Partio, do Alejandro Sanz, que fica maravilhosa na voz do Matheus Targa. Espero que você goste. Opa, então vamos lá! Tchau!